Bom dia. Bom dia, desculpe o que é no atraso. Bom, é uma honra, uma alegria recebê-los aqui a todos na Escola da Torre Federal do Estado de Rio de Janeiro. Agradeço a presença dos que já chegaram e daqueles que ainda estão a chegar. Em nome da Escola, da Escola Superior de Invocacia Pública, em nome do Procurador-Geral, Marcelo Lopes. Mas, enfim, hoje é um dia, na verdade, esse evento, a concepção era para que ele fosse um evento maior. Bem maior. A ideia é que a gente fizesse desde um grande congresso de Direito de Tecnologia. Mas eu corri, pessoal aí da Guardiola da FG15. Mas, por vários problemas que surgiram no caminho, a gente acabou tendo que tornar um pouco mais compacto, mas não menos interessante. A ideia aqui era a gente apresentar perspectivas, um panorama geral de como as novas tecnologias, enfim, a era da informação, a era dos dados, está realmente impactando, trazendo modificações na forma da gente pensar o Direito. A gente dividiu, então, mais ou menos, se não me engano, em cinco painéis, digamos assim. Primeiro, a gente vai tratar sobre Direito Administrativo, os reflexos da tecnologia do Direito Administrativo, depois no Direito Tributário, no processo civil. À tarde, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da Direito de Informação e Democracia, enfim, questão sobre fake news, controle de fake news, controle sobre internet. E, no final, um dos temas da moda, a Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, esse é um panorama geral inicial dos impactos das tecnologias no Direito como um todo. Então, para começar os trabalhos, João, obrigado, deixar registrar, obviamente, aqui, um agradecimento ao Marco Antônio Rodrigues, procurador do Estado, que organizou, cuidou da coordenação científica do evento. Obrigado, Marquinho, mais uma vez. A Tatiana Natal, nossa também procuradora, minha amiga, minha grande amiga, não pôde estar aqui hoje cedo, que acordou sentindo um pouco mal, também ajudou aí o Marquinho bastante na coordenação científica do evento. Então, vamos começar. Eu queria convidar, então, para compor a mesa, é o procurador do Estado, Gustavo Benemboi. Por favor. Gustavo, para quem não conhece, e duvido que não tenha alguém aqui, que haja alguém aqui que não conheça, é professor Tular, titular de Direito Administrativo da UERJ, doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, e tem um Master LLM em Law pela faculdade e pela Universidade de Yale. E o Gustavo, além de ser um grande amigo, uma espécie de mentor, para mim, pelo menos, tem essa honra, ele é um dos grandes, é um dos caras que realmente está ajudando a levantar a zap. Então, assim, mais uma vez, como sempre, Gustavo, agradeço, eu esqueci de estar aqui, esse agradecimento. Aí, aí, também gostaria de convidar para a mesa o doutor Rodrigo Felizdorio. Por favor, Rodrigo. Bom, Rodrigo, secretário de Soluções de TI do Tribunal de Contas da União. Tenho 20 anos de experiência em gestão e governança de TI em diversas organizações públicas e privadas. Tenho um currículo longo, tá, que vai desde uma pós-graduação em governança de TI pela UMB, com a graduação em Sistema Orientados a Objetos pela Católica Brasília, enfim. Bom, então, vamos começar aqui, vou começar, então, sem perder mais tempo, passando a palavra ao doutor Rodrigo, Rodrigo, em meia hora. Obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e vou pedir licença para fazer a apresentação em pé ali, pode ser? Inscreva. Não sei se ela já está aqui, eu coloco, vocês colocam aí. Bom, bom dia a todos. A gente veio lá de Brasília, esperando um sol forte aqui, chegamos no dia de chuva, mas está um dia bem gostoso. Bom, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho do uso da inteligência artificial como um ativo estratégico na administração pública. E aqui nós não vamos entrar em questões técnicas, pelo contrário. Ou seja, a proposta que eu trago é a gente olhar para uma perspectiva do uso dessa abordagem, desse arcabouço, dessa tecnologia, para o enfrentamento dos grandes desafios globais e locais. Então, para contextualizar, eu gostaria de trazer essa frase aqui, que eu acho que representa o momento que nós estamos vivendo, que a sociedade está vivendo. Nós não estamos vivendo uma era de mudanças, mas sim uma mudança de era. E isso muda completamente tudo. Nós estamos enfrentando mudanças nas relações pessoais, profissionais, institucionais. Isso num contexto cada vez mais rápido, numa intensidade que nunca já se viu. Então, nós temos que nos atentar a isso, porque isso traz muitas oportunidades e muitos desafios. Toda mudança, e principalmente mudanças disruptivas na sociedade digital que nós estamos encontrando, nós temos esses dois fatores aí. E nós temos opções para enfrentar. Ou nós surfamos, ou seja, a gente consegue surfar nessa avalanche de oportunidades e desafios, ou temos outra opção também, esperar lá passar. E muitos colegas e muitas instituições, principalmente instituições públicas, têm, infelizmente, tido essa postura. Não, eu acho que isso é um modismo, eu acho que já já passa, e o meu trabalho eu vou continuar fazendo da mesma forma por muito tempo. Infelizmente ou felizmente, essa não é a realidade. E a pergunta é, como é que a gente encara esses desafios e essas oportunidades? E aí eu trago para vocês aqui uma teoria que é bastante interessante de um pesquisador húngaro. Ele estuda um tema bastante simples, que é a felicidade. É Mihaly, ele traz a teoria do flow, que basicamente ela diz o seguinte, olha, nós precisamos encontrar um fluxo de energia pelo qual as coisas acontecem de forma espontânea. E ele traz, nessa avaliação, dois eixos bastante importantes. Ele traz o eixo, que é o eixo dos desafios, e o eixo das habilidades. Ok? E diz o seguinte, se a gente consegue encontrar um equilíbrio dos desafios que são postos para as habilidades que eu preciso para enfrentá-los, a gente consegue um fluxo de energia, que aí ele chama a teoria do flow. É onde, normalmente, quando a gente está lendo um livro, um livro interessante, a gente não vê o tempo passar. Nesse momento, a gente está ali com um nível de energia bastante interessante. E a pergunta que eu faço para os senhores é, no momento que nós estamos, quais dos eixos, os desafios ou as habilidades, estão sob o nosso controle hoje? O que os senhores acham? Os desafios, eu consigo alterá-los? Eles estão postos. Não há possibilidade de cada vez maiores esses desafios. Consequentemente, por outro lado, o eixo das habilidades está sob o nosso domínio. Nós nos prepararmos para esse novo, ou seja, essa nova era, seja esse novo contexto. E ele diz o seguinte, quando os desafios são muito maiores do que as habilidades, a gente entra num estágio de ansiedade. Por outro lado, quando as habilidades são muito maiores, você tem muito mais habilidade do que os desafios que são postos, a gente entra num estágio de tédio. Essa mesma teoria fundamenta também a teoria de jogos, que é utilizada na construção de games, onde você vai ganhando mais experiência e vai aumentando o seu nível de dificuldade. Se você tem muita experiência e tem um nível de dificuldade baixo, você vai entrar no estágio de tédio. E a pergunta que eu queria trazer aqui é, quem se encontra neste nível de tédio, onde as suas habilidades são muito maiores do que os desafios que você encontra no seu dia a dia? Vida profissional, vida pessoal. Quem? Não tem ninguém entediado? Não? A pergunta segunda é importante também. Quem se encontra num estado de ansiedade, onde os desafios são bem maiores do que as nossas habilidades? Vou levantar as duas. Isso não é uma característica do Brasil, do Rio de Janeiro, do serviço público. Não. Isso acontece no mundo inteiro. Os medicamentos mais vendidos no mundo são os ansiolíticos. Em detrimento disso, nós não temos controle dos nossos desafios. Porém, nós temos uma opção. Nós precisamos nos preparar para enfrentar isso. E, em especial, a administração pública dentro desse contexto. E é isso que eu vou trazer aqui para a gente discutir um pouquinho. E quais são os grandes desafios que nós temos? São esses aqui. São os desafios da Agenda 2030 da ONU, onde são desafios como erradicar a pobreza, acabar com a fome, saúde, bem-estar e assim por diante. São 17 objetivos sustentáveis que a ONU traz e que há um esforço do mundo inteiro para que a gente possa construir um mundo melhor baseado nesses desafios. Em especial, o desafio 16, eu acho que tem muito a ver com isso aqui, que a gente está conversando. Principalmente, tem instituições mais fortes e que possam trazer melhores serviços à nossa população. E por que eu trago isso? Porque a própria ONU tem discutido constantemente com diversos fóruns, comunidades e etc. Como utilizar a inteligência artificial como arcabouço para enfrentar esses desafios. Então, isso está acontecendo já há algum tempo. Organismos internacionais, como a ONU, têm trabalhado muito. Como é que a gente consegue evoluir nisso? E no mundo? No mundo, a gente tem diversos países que já têm as suas estratégias de inteligência artificial divulgadas há anos. Esses aqui são alguns que eu trago para os senhores. Desde 2017, 2018. Países que entenderam o potencial desse arcabouço tecnológico, desse modelo mental diferenciado, para que isso possa ajudar não a desenvolver um sistema específico para gestão de processos na área X ou Y. Isso é muito pouco. Nós precisamos transformar a nossa realidade, transformar a realidade da humanidade com o uso intensivo de tecnologia, em especial inteligência artificial. Esses são alguns países que já declararam a sua estratégia. E o Brasil, pessoal? Como é que vocês acham que está? Não apareceu ali ainda. Existe um caminho, existe uma discussão para o Ministério da Ciência e Tecnologia, de elaborar uma estratégia de inteligência artificial para o Brasil. E eu trago aqui para os senhores um exemplo só. Todos esses países que apareceram, vou pegar um exemplo, que até foi uma visita recentemente que o nosso presidente fez lá aos Emirados Árabes, onde foi muito bem recebido, tivemos muitas notícias importantes. Uma delas foi o investimento de R$ 40 bilhões, que eles vão fazer aqui no país. Mas não mais importante, mais importante do que isso foi essa foto aqui, que eu achei muito importante. Vindo para o Rio de Janeiro, flamenguista, dois títulos semana passada, eu não pude deixar de trazer e registrar isso aqui. Foi o ponto mais importante da visita. E, tirando as brincadeiras, eu queria apresentar um videozinho também rápido. Oi? Não, não. Já está incomodado. É sobre a estratégia de inteligência artificial dos Emirados Árabes, 2031. O que eles pretendem fazer, quais são os seus indicadores, as suas metas. Isso faz parte de um programa maior, que é um programa que chama Centennial 2071. Algum dos senhores conhece? Centennial 2071 é um programa dos Emirados Árabes que, em 2071, eles pretendem ser a melhor nação para qualquer coisa. Transporte, moradia, qualquer tipo, vai ser o melhor lugar do mundo para se viver. Esse é o programa Centennial 2071. E um grande pilar desse programa é a estratégia de inteligência artificial dos Emirados Árabes, que vai até 2031. E eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, algumas informações, alguns números importantes. E um grande pilar desse programa é a estratégia de inteligência artificial dos Emirados Árabes que, ter restoration da Copa do engineers, como um grande pilar do Welcome Saints corcho, E um grande pilar desse programa é um programa de inteligência artificial dos Emirados Árabes que o vídeo do Enormismo Eu sei, rapidamente, eu sei, que é uma nova equidade bíblada, o 보통 que tem uma boa equidade de inteligência artificial dos melhorosreath. Alguns números interessantes, né? Diminuir 50% o custo do governo, ser 90% resistente à crise, que é o que vai acontecer nos próximos anos. Ou seja, os países que tiverem mais condição de ser resistente à crise são aqueles países que possivelmente serão os mais próximos aí nas próximas décadas. Ok. Bom, e o Brasil, nesse contexto, a gente já sinalizou que nós iremos seguir os princípios de inteligência artificial que são encaminhados pela CDE. Já existe movimento no próprio governo para a criação de laboratórios de inteligência artificial, para fomentar essas questões, principalmente de políticas públicas dentro do Brasil. Ok. E a boa notícia, não sei, tão boa, mas talvez boa, é que a gente tem um terreno muito fértil para isso. Então, esses são alguns números de um trabalho feito pelo TCU, que trouxe, ou seja, um panorama do processo de desburocratização do Estado, onde, por exemplo, nós estamos aí na posição 80 de 137 países no ranking de competitividade, nós estamos em 125 de 190 países que medem a facilidade de fazer negócios, sete em cada pessoas acham que a burocracia do governo faz gastar mais do que o necessário, nós somos recordistas em emissão de normas e etc. São mais de 5 milhões desde 1988, mais ou menos 764 normas por dia nós conseguimos ter essa proeza. Então, nós temos um espaço muito grande de simplificação, de aumento de eficiência institucional, de melhores serviços, apreciação para a população. Esse é outro quadro interessante, que traz uma visão de 2017 e 2018 sobre o relatório de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, e traz aí essa parte mais escurinha, é a América Latina, os pontos aqui em azul é o Brasil, a gente tem um mercado muito grande, alguns pontos bastante positivos, mas dois pontos chamam a atenção aí, a gente precisa avançar bastante. A sofisticação de negócio, o ambiente de negócio para o Brasil é muito ruim, a gente está há alguns anos esperando investimentos de fora, vamos passar mais um pouquinho, porque a gente precisa realmente simplificar esse ambiente de negócio, e a questão da inovação, a gente precisa também ficar muito atento quanto a essa questão. Ok? Só para a gente... E ontem, acho que ontem, eu fui anteontem, eu estava também mexendo lá e vi, eu acho que isso aqui cabe nesse contexto, uma pesquisa aí, o Jota demonstrou a questão do tempo médio dos processos tributários, em média, 19 anos no Brasil, a conclusão da pesquisa, os desafios do contencioso. Então a gente tem, pessoal, ou seja, um vasto campo de avanço aqui no Brasil. O Tribunal de Contas da União. Então a gente sabe que a missão do Tribunal de Contas da União é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade, por meio do controle externo. O Tribunal tem tentado fazer isso de duas formas, uma através dos seus trabalhos de controle externo, seus acordos, que fomentam o uso intensivo de ferramentas de tecnologia para o aumento da eficiência, e assim o próprio governo federal tem assumido essa questão e tem avançado nessa questão também. E tem alguns trabalhos internos que a gente desenvolve para que o próprio Tribunal possa se desenvolver. Então, nós temos uma métrica bastante interessante que chama benefícios do controle, onde a gente pega o orçamento do Tribunal e mede todas as ações de controle, o seu potencial, e a gente consegue calcular quanto o Tribunal devolve para a sociedade. Então, em 2018, a cada real investido no Tribunal, a gente devolveu cerca de R$ 12,38. E a pergunta é, em um contexto onde a gente tem restrição orçamentária, restrição de quadro de pessoal, atualmente nós temos 500 vagas em aberto no Tribunal, sem previsão de concurso, e isso vai acontecer em toda a administração pública, qual é o caminho? Como é que a gente faz para manter? Eu não estou nem falando de aumentar, mas todo mundo quer que a gente aumente, toda instituição pública quer aumentar o seu retorno à sociedade. Como a gente faz isso? Pessoalmente, eu não vejo outro caminho com a evolução de modelos mentais, evolução de comportamentos institucionais e uso intensivo de tecnologia. E é isso que a gente tem tentado trazer dentro do Tribunal. No próprio planejamento estratégico do Tribunal, a gente tem quatro grandes eixos que suportam isso. Um é desenvolver plataformas digitais para que o servidor do Tribunal possa trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso já acontece, é uma realidade hoje no Tribunal. São mais de 600 servidores em teletrabalho, de forma distribuída geograficamente. A gente acredita nesse movimento e não vê outro caminho. Intensificar o uso de inteligência artificial como instrumento de transformação do controle externo e evolução institucional também. aprimorar a governança de dados, ou seja, utilizar o dado para tomada de decisão. Fiscalizações utilizando dados. Agora a gente tem feito bastante fiscalização contínua, onde a gente não tem mais aquele modelo, onde não tem não. A gente pretende não ter em algum tempo, a gente ainda tem muito esse modelo, mas estamos avançando, em que você monta uma equipe, você vai até o local, o seu auditor vai lá, pede as informações, volta com um monte de papel para casa, analisa, faz a sua instrução e vai para o acordo. A gente entende que, com a quantidade de dados que a administração pública tem, e nós no tribunal temos mais de 100 bases de dados à disposição, a gente entende que o processo de auditoria contínua é muito mais efetivo, a gente pode se antever a certas situações e aumentar a eficiência para o nosso cidadão. O outro é transformar digitalmente esses processos de trabalho, que é a tão famosa transformação digital, prestar serviços de forma melhor para a sociedade. Bom, algumas soluções, as pessoas sempre me pedem, Rodrigo, fala um pouquinho de algumas soluções, traz alguns exemplos concretos aqui. Então, a gente tem uma solução que chama Detecta, que é uma solução, que é um algoritmo cognitivo, que ao ser disponibilizado a minuta de acórdão, esse algoritmo cognitivo lê o texto, processa o texto, identifica as principais entidades, identifica possibilidades de erros materiais nesse acordo. Em 2016, houve uma inspeção da Corrigidoria do Tribunal que verificou um aumento significativo de acordos retificadores em razão de erros materiais. E aí chegou uma demanda para a gente lá, como é que a gente resolve isso. E sempre tem muitas alternativas. Tem uma que é muito comum no serviço público, que é vamos criar uma área, uma estrutura, a gente coloca um chefe, bota sete pessoas, as pessoas vão fazer a revisão, vão ler os acordos e tentar identificar possíveis erros materiais. Essa seria a alternativa, assim como outras. E nós falamos o seguinte, vamos tentar utilizar a inteligência artificial, o uso intensivo de tecnologia para facilitar esse processo. Isso está desde 2017 em produção. Nós fizemos uma continha rápida em termos, considerando que cada processo, e lá a gente considerou que cada processo só tem uma decisão, a gente sabe que isso não acontece, cada processo tem N decisões. A gente pegou mais ou menos, fizemos uma continha de padeiro ali, com 110 milhões de processos em tramitação no Brasil, e chegamos perto de uma economia só com a identificação de erros materiais, de quase 700 milhões de reais. Um componente que é possivelmente compartilhável com as instituições de vocês, com as instituições que tiverem interesse. O TCE, por exemplo, tem contato com a gente lá para que a gente possa ajudá-los nessa questão também. E o que é erro material? É um CPF, que o nome está diferente, é uma citação de uma norma que já foi revogada, e a gente começou a expandir isso, não só em erros materiais, mas, por exemplo, em tipologias que são importantes, como eu estou aplicando uma multa a um falecido. Então, a gente consegue fazer essa verificação, porque nós temos acesso às bases da administração pública, e eu consigo identificar uma pessoa no texto, e consigo fazer uma série de cruzamentos onde o céu é o limite. Então, essa é uma das soluções que a gente tem utilizado aí e que pode ser muito bem também compartilhada e a gente pode estar conversando. Outro importante, a gente entende que a linguagem do tribunal é uma linguagem muito técnica, de difícil compreensão pela população, pelo cidadão, que é o principal destinatário dos serviços públicos. Onde todo o trabalho do tribunal é para que a administração pública seja melhor e preste melhores serviços. Mas o cidadão não entende o que a gente faz. Essa é a verdade. Então, e onde está esse cidadão hoje em dia? Esse cidadão, ele está nas redes sociais. Nenhum cidadão entra nos sites dos nossos órgãos lá para saber a notícia aqui da procuradoria, para saber a notícia do TCU, etc. Ele recebe essas informações e consome essas informações de serviços digitais através das redes sociais. Então, nesse sentido, surgiu a iniciativa de a gente criar um assistente virtual, Zelo, em homenagem a Serredelo Correia, que é um dos criadores dos tribunais de conta, o principal idealizador. Onde a gente coloca esse assistente virtual no Twitter, ele está disponível lá na conta oficial do tribunal, e ele presta serviços e informações para o cidadão. Ele entrou em produção em julho do ano passado, naquele momento onde o tribunal tem a competência de disponibilizar ao TSE a lista de responsáveis com contas julgadas irregulares para que seja possível a avaliação de elegibilidade desses responsáveis. Então, você consegue pesquisar por nome, por CPF, por Estado, e sem nenhuma intervenção humana. A gente pretende ampliar esses canais, a gente está trabalhando agora já com a versão teste no WhatsApp, a gente pretende ampliar os canais e as informações que esse assistente possa estar oferecendo. Tanto, e nossa visão de futuro é que ele seja um hub de informações e serviços digitais para o servidor dentro do tribunal e para o cidadão fora do tribunal. Lato senso, gestor público, assim por diante. Usando aí também essas tecnologias que a gente comentou aqui. Outro projeto muito importante, caro para a gente, vocês já viram alguma coisa parecida com isso aqui? Isso aqui é algo que já acontece há algum tempo e são as cirurgias assistidas. Os médicos, eles ficam nessas máquinas aqui, você tem braços robóticos para que essa cirurgia seja feita de uma forma muito mais eficaz, eficiente e com menor impacto para o paciente. Na verdade, o que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente está vendo a inteligência artificial somada à inteligência natural para potencializar as habilidades humanas. Lembra das habilidades? Lá no início que a gente comentou? Então, é isso que acontece e é isso que a gente está tentando trazer agora para a administração pública no nosso dia a dia. Então, a gente tem um projeto chamado Instrução Assistida que pretende fazer a mesma coisa com o nosso auditor, que poderia ser feito com o procurador, que poderia ser feito com o juiz, que poderia ser feito com qualquer servidor público, que é somar a inteligência natural, a inteligência artificial para aumentar a potencialidade do ser humano, do ser humano ou talvez o super-humano daqui a alguns anos. Eu trago alguns números desse projeto. Esse projeto está sendo aplicado em um processo específico, para o processo de tomada de conta especial. E por que a gente começou por ele? Porque é o que tem maior impacto para o tribunal. É um processo onde o leite já derramou, já houve o débito e agora o tribunal está tentando, ou seja, recuperar esse débito, punir e fazer as suas atividades lá. Esse processo é um processo que até então ele levava cerca de, gastava 60% do esforço do tribunal e era mais ou menos 50% dos tipos de processos vigentes. Então a gente fez uma série de investimentos lá e temos utilizado nesse projeto uso intensivo de tecnologia. Inclusive, a secretaria responsável pela gestão desse tipo de processo, há dois anos ela é totalmente virtual. Essa é a sexo digital que a gente chama. Então o secretário ele fica em Brasília, o diretor fica lá no Amapá, o outro e a equipe fica totalmente distribuída. A gente selecionou as pessoas que têm a maior aptidão para esse tipo de processo para que a gente pudesse, junto com a tecnologia, aumentar a eficiência. e agora a gente já tem alguns números. Por exemplo, em 2014, para se fazer a primeira instrução processual, chega o processo lá para se fazer olhar pela primeira vez esse processo, fazer a primeira instrução da unidade técnica, gastava-se em média sete meses. Em 2015, a gente chegou a gastar 8,3 meses para olhar para o processo. Ou seja, ultimamente esses dados já são um pouco antigos, a gente já evoluiu mais um pouquinho. atualmente a primeira instrução nesse tipo de processo são mais de 7 mil processos que a gente tem lá no tribunal e esses 7 mil significam 50% dos processos abertos do tribunal. Porque o tribunal realmente tem uma quantidade que não se compara aqui ao judiciário. Então, quando a gente fala 7 mil, 7 mil recebe todo dia. Mas lá 7 mil o processo representa 50% dos processos abertos que não sejam processos pessoal, porque aí são alguns milhares também. Então, hoje a gente já consegue fazer a primeira instrução desse tipo de processo com um pouco mais de 15 dias, 20 dias. Então, são resultados interessantes. A média dessa secretaria que eu... A produtividade média dos auditores dessa secretaria foi de 0,37 instruções dia, quando a média do tribunal de contas, essas são as principais unidades aqui que a gente tem que tratam desse processo é 0,20 instruções dia. Então, a gente tem avanços significativos. Aí a gente está no início ainda. Isso era mais as instruções preliminares, agora a gente já está tratando mérito e estamos avançando não só para o processo de tomada de conta especial, mas para representações e outros tipos de processo. Agora, para isso, a gente precisa de uma sinergia imensa entre a área de tecnologia e as áreas responsáveis por esses processos de trabalho. Cada vez mais essas equipes precisam ser multidisciplinares e a gente precisa trabalhar de forma totalmente sinérgica umbilicalmente. E, por último, essa aqui é a primeira vez que eu mostro aqui. É um projeto, resultados ainda preliminares que a gente apresentou na semana passada à Secretaria de Combate à Fraude e Corrupção que a gente tem dentro lá do tribunal e que é responsável pela gestão da rede de controle que a gente chama, onde órgãos como o Ministério Público, Polícia Federal, TCU, TCS trabalham de forma conjunta para potencializar as suas atividades. É a identificação de vínculos em processos judiciais. O tribunal tem, de acordo com esses convênios, a gente tem quase 180 mil documentos provenientes de 2 mil e poucos processos da Lava Jato, Curitiba, e a gente está fazendo um processamento desses processos para identificar vínculos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Isso aqui é uma visão real de um banco de grafos que a gente gerou e fazendo uma vinculação em quais são as relações que existem entre as pessoas que são citadas nesses processos, as empresas. Então, você clica em cada bolinha dessa, a bolinha escura é pessoa física e a bolinha clara é pessoa jurídica ou o inverso, agora eu não lembro. E essas linhas são as relações que existem. Então, às vezes, você tem claramente fulano de tal, operou, pagou propina, ciclano, não sei o quê, não sei o quê. Isso ajuda muito no processo das ações de controle do tribunal, guardando as competências de cada órgão, mas para a instrução dos processos do tribunal é importante em determinada obra quando está se fazendo aquela instrução, aquela avaliação, quais foram os fatos ou acontecimentos ou indícios que ocorreram ali. Então, pessoal, foi rapidamente para a gente passar, dar uma visão de que o uso intensivo de tecnologia, em especial a inteligência artificial, é sim um ativo estratégico, a gente precisa utilizar cada vez melhor, o Brasil precisa avançar nessa questão, vários outros países já estão muito à frente e, no âmbito da administração pública, nós precisamos, eu acho, trabalhar de forma mais conjunta. Em todos os eventos que eu passo, eu gosto de deixar essa mensagem. Você tem vários órgãos que, às vezes, trabalham sobre a mesma questão de forma isolada. A gente precisa trocar informação, eu acho que esse evento é muito importante para isso, e coloca o Tribunal de Contas da União, em especial à Secretaria de Tecnologia à disposição dos senhores para que a gente possa aí trabalhar conjunto e, quem sabe, melhorar a vida de nós mesmos, cidadãos. Obrigado. Rodrigo, obrigado pela palestra. Realmente, você tocou em temas super importantes e o recado final da sua fala eu realmente concordo, acima de tudo. Nós precisamos começar, começar não, porque já vem sendo feito, mas nós precisamos intensificar o trabalho em rede. Eu acho que a gente, eu tenho a seguinte filosofia, pelo menos lá no Sejura, a gente tem essa filosofia com o Marcelo, cara, alguém já fez e provavelmente a gente já fez bem, a gente não precisa começar do zero. Vamos pesquisar o que já fizeram que a gente já ganha uma escala muito grande. Então, obrigado, vou até no final aqui, já, enquanto a sua palestra estava acontecendo, eu conversei aqui com o nosso secretário de gestão, o Flávio Lauria, que ele é o responsável pela TI da Casa, já quero que você converse com ele, justamente para a gente botar isso que você falou em prática. Então, mais uma vez, agradeço. e, sem delongas, já vou passar a palavra para o meu amigo Gustavo Benemoy. Gustavo, você tem a palavra. Obrigado. Rodrigo, bom dia a todos. É uma satisfação, uma honra poder participar de um evento com essa temática das novas tecnologias e o seu impacto sobre o direito. nesse painel receber o Dr. Rodrigo Feliz Dório da área de TI do TCU. Foi muito interessante ouvi-lo sobre essa reação introversa da administração pública, tentativa de absorção dessas novas tecnologias para a própria otimização do funcionamento da máquina, maximização dos nossos objetivos como Estado. e a minha exposição vai ter como foco os efeitos extroversos decorrentes de tecnologias disruptivas que modificam o objeto da regulação estatal. Esse foi um tema que eu abordei numa palestra que está publicada no Jota, cujo título é Novas Tecnologias e a Dinâmica das Mudanças Regulatórias. Foi objeto de uma palestra num evento na Faculdade de Direito de Harvard que aconteceu em abril do ano passado e que eu agora tenho a oportunidade de submeter a toda essa audiência e a quem nos ouve pela internet. Antes de mais nada, queria... É sempre bom registrar que o reconhecimento pelo trabalho do Sejur sob a liderança do colega Rodrigo Valadão, a retomada da ideia da Escola Superior da Advocacia Pública e dizer que eu sou realmente entusiasta disso, acho que de uma atividade outrora considerada meramente complementar da nossa vida profissional, acho que a atualização, eu diria, a reprogramação intelectual dos procuradores é condição sine qua non para que os serviços que a procuradoria presta ao Estado e à sociedade possam manter a sua relevância. então não se trata mais de uma espécie de de uma benfeitoria voluptuária da nossa vida profissional, ao contrário, é condição sine qua non, da condição de possibilidade dos serviços que a PGE tem pela frente, dos desafios que temos a enfrentar como órgão público. Queria cumprimentar os colegas professores, colegas procuradores que organizaram o evento, estou vendo aqui que chegou a Tatiana Natal, Marco Antônio Rodrigues, os colegas que vêm do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Bahia, estou vendo aqui a nossa querida Alziméria Britos, Zizi para os íntimos, colegas procuradores, alguns alunos, dizer que esse é um tema que tem desafiado o direito ao longo dos séculos. Talvez o que se assista hoje seja um fenômeno mais agudo, mais radical, produto da aceleração dessas transformações. As novas tecnologias e os novos modelos de negócio não esperam pelo direito. Enquanto a função básica do direito é criar relações sociais estáveis e previsíveis, o engenho humano trabalha justamente na subversão desses modelos. e não há nada de errado nisso. A criatividade e a liberdade de criar e inovar é inerente à nossa espécie. Foi a primeira espécie que fez a pinça e com isso talhou o mundo a sua imagem e semelhança. A primeira espécie que utilizou o fogo para o cozimento dos alimentos e com isso conseguiu alcançar uma liberação calórica que, segundo os neurocientistas, é a chave, o famoso elo perdido entre os antigos primatas e os primatas inteligentes e daí se gerou toda a cadeia evolutiva e é a primeira espécie que gera relações de confiança entre as pessoas que é também condição sine qua non para as trocas sociais, para o processo civilizatório e para a existência do que a gente chama de mercado. Então, jamais essa capacidade humana representada lá no livro do Gênesis no mal denominado pecado original nada mais era do que o fruto do conhecimento, a árvore do discernimento que, a meu ver, é o arquétipo do ser humano enquanto animal que adquire consciência da própria existência e das consequências dos próprios atos. e é isso que nos difere dos animais não humanos e é isso que faz o ser humano ser esse experimento extraordinário que a vida convida à recriação da própria existência. E nessa linha é inimaginável pensar que o direito seja capaz de antever todas as mudanças nas relações sociais, as mudanças decorrentes de novas tecnologias e de novas formas de produção e distribuição de riqueza. O que nós vemos hoje na revolução digital, no uso dessas novas tecnologias, é subproduto disso. E o objetivo dessa exposição em meia hora, tal como nesse artigo que está publicado no Jota, dessa palestra que eu fiz ano passado em inglês, seria imaginar de que maneira o direito pode recepcionar essas transformações que são inevitáveis e que, se forem ignoradas, resultarão apenas na inutilidade e na irrelevância do direito diante da sua irreversibilidade. Eu sempre digo que quando o direito vira as costas para a realidade, a realidade agradece vira as costas para o direito. E o fenômeno das transformações econômico-sociais decorrente desses novos modelos ligados a novas tecnologias e novas formas de organização social é um exemplo paradigmático para ser estudado e implementado na prática. Então, eu imaginei um framework, uma espécie de estrutura dessa dinâmica de mudanças regulatórias decorrentes dessas novas tecnologias disruptivas que se diferenciam, a meu ver, pela intensidade da transformação da evolução tecnológica gradativa ou evolutiva pelo fato de que há um descompasso muito grande entre os modelos tradicionais e os modelos propostos pela inovação. Então, nesse framework, nessa estrutura de quatro etapas, a gente sempre encontra numa primeira etapa uma espécie de conflito entre os novos negócios, os novos modelos tecnológicos e o direito posto. Isso significa que mercados tradicionais sofrem um impacto muito radical no comportamento dos consumidores, uma pressão muito intensa sobre os preços para baixo e uma pressão muito intensa sobre a qualidade para cima. Ou seja, os consumidores reagem racionalmente, em geral é assim, a chamada da teoria da escolha racional dos consumidores nada mais é do que o processo racional aplicado à economia de que nós, em geral, salvo falhas cognitivas que também são inerentes à nossa natureza, mas em geral procuramos maximizar os nossos interesses enquanto homoeconômicos, enquanto seres que consomem produtos e serviços. E se é assim, quando surgem novos modelos de negócios que nos oferecem serviços ou produtos por melhores preços e melhor qualidade, evidentemente que isso causa um estrago, uma transformação no comportamento dos consumidores e desafia o status quo, que são os agentes econômicos já estabelecidos e que, pela influência legítima ou às vezes ilegítima dos seus lobbies, das suas formas de interferência no processo de produção normativo, tem lá uma instrumentalização do fenômeno jurídico adequada ao funcionamento desse mercado nos moldes velhos. Quando o consumidor ou usuário de serviços públicos modifica o seu comportamento e passa a ser consumidor ou usuário de novos produtos ou novos serviços, é claro que há uma reação. E nessa primeira etapa há a reação travestida na defesa da legalidade. Quer dizer, quando se fala na reação dos lobbies, dos táxis, na reação contra os aplicativos de transporte individual de passageiros, na reação dos hotéis contra os aplicativos de Airbnb e todos os outros que surgiram na sua sequência, das empresas de telecomunicação contra WhatsApp, das empresas concessionárias de radiodifusão e de telefonia fixa, que não são concessionárias, são exploradores de atividade econômica contra o modelo novo de streaming Netflix, Prime Video e outros. Em geral, essa reação obviamente é política pelas vias dos lobbies oficiais ou extraoficiais em países que não o legalizaram, mas também ela é jurídica sob a forma da defesa do Estado de Direito. O discurso é esses novos modelos estão subvertendo o Estado de Direito, estão subvertendo a legalidade, tornando as relações sociais distáveis em muito instáveis e acabando com a condição básica do funcionamento do mercado que é a sua previsibilidade. O que acontece, no entanto, e esse é um dos aspectos fascinantes das transformações decorrentes de novas tecnologias, é uma interação entre direito e democracia. que é a interação natural provocada nos Estados democráticos de direito pela participação social. Nem sempre uma participação social institucionalizada e canalizada pelas vias tradicionais desde as revoluções liberais do final do século XIX, partidos políticos, plebiscitos, referendos. Às vezes, essas formas de participação tomam os canais das próprias novas tecnologias, as redes sociais, o WhatsApp, são utilizados até para denunciar que os velhos players estão se utilizando da velha estrutura jurídica como mecanismo de reserva de mercado, como barreira de entrada a novos players, que tem, obviamente, como objetivo individual a maximização dos seus lucros, a expansão dos seus negócios, mas que provocam um efeito colateral para o interesse público, para os interesses dos consumidores de ampliação do seu bem-estar social. Isso, em direito econômico, é melhores serviços, mais concorrência, menores preços e, consequentemente, eventualmente, a eliminação dos concorrentes incapazes de sobreviver nesse novo ambiente, nesse novo cenário. E aí surge uma segunda etapa nesse modelo, que é a reação da sociedade que, em geral, tem como aliados políticos que são simpáticos a essa causa, seja porque foram influenciados pelo lobby, pelos lobbies dessas novas corporações, mas, sobretudo, uma reação dos órgãos de defesa da concorrência. Isso na América do Norte foi assim, isso na Europa, na União Europeia, que é mais resistente às inovações, tem sido assim, isso no Brasil foi assim. Os órgãos de defesa da concorrência, tanto os órgãos judicantes por decisões pontuais, como os órgãos de atuação mais direta no que tem sido chamado, ao longo dos séculos, das últimas décadas, de advocacia de defesa da concorrência. Em geral, é uma advocacia mais de produção de informação e manifestações no espaço público. No caso brasileiro, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tem hoje lá um modelo de acusação e julgamento, que é a Superintendência Geral do Cade e o Cade como tribunal administrativo, mas tem também um conjunto de órgãos técnicos, tem lá, sobrevivendo na estrutura do governo, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, que cumpre esse papel de analisar informações e alertar proativamente legisladores e reguladores quando da obsolescência das normas em vigor ou da possibilidade dentro das balizas calcenianas da interpretação jurídica da indicação de que há novas interpretações que precisam ser aplicadas para derrubar essas velhas barreiras e permitir que novos entrantes ofereçam novos produtos, novos serviços com novos modelos de negócios aos consumidores e usuários que simplesmente se manifestam como consumidores e usuários utilizando esses produtos e serviços. A terceira etapa é quase que inexorável, isso também tem acontecido no mundo inteiro e no Brasil não tem sido diferente, como os órgãos de defesa da concorrência, como os canais institucionais não têm muitas vezes força para derrubar essas barreiras, o conflito se instaura perante o poder judiciário. Então, nessa terceira etapa, ou há ações das corporações tradicionais perante o poder judiciário em defesa do status quo, de normas de apostas, para proibir a atuação dos novos agentes econômicos que se utilizam de novas tecnologias, dizendo, olha, estão subvertendo o framework regulatório anterior, estão violando a exclusividade do serviço público que foi idealizada para universalizar esse serviço, estão impedindo que o Estado cumpra os seus objetivos regulatórios legítimos, a realização do interesse público que deve gozar de supremacia sobre os interesses privados dessas novas corporações. Ou acontece o contrário, as novas corporações por si mesmas ou por organizações que erigem levam as questões ao judiciário e o judiciário fica nesse dilema entre defender o velho sem que o novo esteja completamente erigido ou abrir caminho para o novo esperando que os órgãos de representação política, o executivo e o legislativo modifiquem essas normas tradicionais. E é aqui que me parece muito importante o papel do judiciário. Alguém há de dizer, mas o judiciário tem capacidades institucionais aptas a dar uma contribuição ou ele deve ser o guardião das normas em vigor? Qual é a justificativa institucional para uma atuação mais proativa do poder judiciário? A minha especulação não chega a ser uma tese, mas a minha percepção é de que como há um bias, como há um viés na cabeça de legisladores e reguladores, pelo menos no início desse processo de defesa do trabalho que fizeram até então, em geral a sua posição é de inércia às transformações. O regulador tende a defender o seu trabalho. É natural que seja assim. Olha, eu criei aqui todo um modelo de regulação do setor de transporte individual de passageiros nos municípios com tarifas fixas, com fiscalização dos motoristas, com exigências de uma certa jovialidade na frota para defender o usuário. E aí surgem, surge aí esse aplicativo estrangeiro, a invasão de uma multinacional que coopta pessoas que estão desempregadas com um automóvel e aí começa a subverter isso e pior, e pior, o usuário nos trai usando mais os novos aplicativos do que os velhos e os táxis têm que se adaptar a isso. O taxista tem que passar a usar um táxi cheiroso, a frota tem que ser modernizada, tem que agradecer ao consumidor como se fosse um consumidor e não como se estivesse fazendo um favor por te transportar. Que absurdo! E essa postura é uma postura que se encontra também no âmbito do Congresso Nacional quando se fala em inovações legislativas que importam no reconhecimento de que a obsolescência é uma falha regulatória. O que se torna velho importa para cada um de nós reconhecer que o novo vai se impor ainda que o direito fique para trás. E é preciso que institucionalmente a gente reconheça isso e a meu ver os inputs do Poder Judiciário nessas situações são muito importantes. Reconhecer que o juiz é um controlador então tem incentivos para controlar de que muitas vezes existem mecanismos de reinterpretação das normas postas ou de reprogramação normativa. E aí a importância de uma norma colocada nessa lei da liberdade econômica como tudo que esse governo faz às vezes com boas intenções mas de maneira assodada e atabalhoada mas está posto lá algo que a meu ver sempre se pôde fazer que era o controle do surgimento de barreiras regulatórias ilegítimas como um cerceamento inconstitucional à livre concorrência. Há situações no Brasil uma das obras importantes sobre isso é do hoje já maduro embora jovem professor Eduardo Jordão da FGV Rio foi a sua dissertação de mestrado na Faculdade de Direito Largo de São Francisco que é exatamente isso o controle das barreiras regulatórias à livre concorrência que não são todas são as barreiras ilegítimas que são injustificáveis à luz da constituição e da legislação em vigor e que na verdade servem apenas como reserva de mercado para grupos já estabilizados e que pretendem naturalmente garantir a sua clientela por um preço mais alto que o mercado hoje é apto a cobrar e por uma qualidade mais baixa do que o mercado é hoje apto a oferecer e o judiciário tem no Brasil e no mundo dado uma palavra importante nessa terceira etapa que é de dizer olha eu não sei como será o novo modelo regulatório com esses novos negócios o judiciário não tem condições de lidar com um tamanho de incerteza informacional como esse quais são os impactos dessas novas tecnologias sobre o meio ambiente às vezes sobre a privacidade dos usuários às vezes sobre um novo modelo que pode ser muito concentrador também em termos de players no mercado mas o judiciário pode identificar situações em que essas velhas normas se tornaram barreiras ilegítimas à entrada e dar um input a meu ver de maneira qualificada dizendo essas normas não estão mais em vigor então o standard que eu proporia era se houver proatividade da parte de legisladores e reguladores abrindo espaço dando boas novas em inglês se chama welcoming rules para a novidade para a inovação benéfica ao consumidor ok o judiciário deve estar na sua postura tradicional de deferência o que foi feito pelos órgãos de representação política até então mas se os órgãos foram inertes isso puder ser caracterizado como uma reserva de mercado a violação ao princípio porque no Brasil é um princípio constitucional da livre concorrência foi isso que o Supremo fez no caso do julgamento dos aplicativos de transporte individual privado de passageiros fixou duas teses jurídicas a primeira leis que impedem o transporte individual privado de passageiros por livre escolha são violadoras da livre concorrência então leis municipais ou mesmo estaduais que previam que o serviço de táxi era exclusivo impedem a livre escolha do consumidor impedem eu não chamo isso de usuário porque isso não é serviço público mas ainda que fossem a assimetria regulatória de concorrência entre o serviço público e a prestação do serviço privado se imporia por uma determinação constitucional e a segunda tese foi dizer como já havia em vigor quando o Supremo julgou o caso no segundo semestre do ano passado a lei 13.460 de março de 2018 regulamentando ao nível federal de norma geral o transporte individual por aplicativo de passageiros e fazendo exigências mínimas quanto a ele o Supremo disse e as normas estaduais e municipais devem reverência devem observância às normas gerais na forma lá daqueles parágrafos do artigo 24 da constituição é claro que essa não é a última etapa essa é na minha estrutura que eu tentei elaborar didaticamente para tentar compreender o fenômeno na terceira etapa e a quarta etapa é a da regulação a literatura especializada fala de maneira muito mais profunda sobre essa quarta etapa sobre os dilemas que envolvem a regulação de novas tecnologias um desses dilemas tem até o nome do seu autor é o dilema de Colin Gritch o que se pensa aqui é o direito tem que lidar com incertezas e com a dificuldade de optar entre regular muito exante e inibir o surgimento e o desenvolvimento de novas tecnologias nós vamos assistir aí concorrentes desses aplicativos de utilização de imóveis de transporte individual de passageiros de streaming e de tantas outras coisas que estão por surgir aplicativos de transporte coletivo de passageiros por ônibus e por outras formas e isso vai desafiar a forma de compreensão do mundo jurídico sobre como regular seus impactos para o consumidor para o meio ambiente para a sociedade em geral sobre os preços como isso vai nos levar a um novo mundo então é um dilema você pode ou regular muito e inibir ou regular pouco e deixar que práticas se cristalizem se consolidem e que depois podem ser de difícil modificação para uma regulação feita a posteriori mas o fato é que obviamente o judiciário não pode dar um passo além do que é essa terceira etapa que a meu ver é abrir os canais para a inovação e permitir que uma sociedade livre vibrante crie novos modelos ainda que aí no processo democrático na quarta etapa alguns sejam considerados inaceitáveis por razões éticas por razões ambientais por razões de violação de proteção de dados porque não respeitam o direito de propriedade intelectual como foi o caso do se eu estou ficando velho Napster foi um site que permitia downloads muito antes do streaming que simplesmente negligenciava o pagamento de direitos autorais e isso socialmente foi percebido como uma coisa indesejável porque é um desestímulo à inovação e à criação intelectual então o streaming foi essa forma que é evidentemente legítima de remunerar o criador do conteúdo mas ao mesmo tempo disponibilizar esse conteúdo para as pessoas por um preço muito mais baixo do que a televisão por assinatura por exemplo o caso dos aplicativos de transporte no Brasil é um caso muito interessante porque essa lei 13.460 ela é uma lei minimalista é uma lei prudente equilibrada nem tudo que acontece num governo ilegítimo um governo tão problemático como foi do ex-presidente Michel Temer é ruim várias coisas foram boas a despeito da sua origem duvidosa e uma delas a meu ver é esse caso dessa lei que basicamente legalizou dando estabilidade ao transporte privado individual de passageiros e fez exigências mínimas de segurança proteção do consumidor perícia técnica dos motoristas antecedentes criminais deles permitindo que os municípios façam exigências complementares cobrem tributos vamos dizer assim normalizando essa atividade mas assegurando a pujança assegurando a a criação como forma de ampliação do bem-estar dos consumidores que no fundo é uma ampliação da liberdade de todos nós para isso é fundamental que nós operadores do direito sejamos permeáveis e as escolas servem para isso Rodrigo a novos conhecimentos quando eu vejo o ministro Barroso usar argumentos de análise econômica do direito e um seu par professor da faculdade de direito lá com São Francisco foi o ministro Lewandowski dizendo ministro Barroso análise econômica é um argumento de direita pelo amor de Deus a resposta que eu daria se estivesse lá seria a resposta que deu um escritor e não um economista Sir Bernard Shaw que disse economy is the art of making the most of life a economia é a arte de extrair o máximo da vida não apenas em riqueza em tempo em multiplicação eficiência também pode ser visto multiplicação do acesso das pessoas a bens essenciais que vão prolongar a vida diminuir a doença e diminuir o sofrimento humano é para isso que nós estamos aqui muito obrigado gente